Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Braulo Veloso, hoje estou trazendo mais um vídeo de dicas e sugestões para ajudar os senhores a montarem seus computadores sem jogar dinheiro fora, sem fazer merda e pensando num custo-benefício ao extremo, tá? Visando que eu quero atender pessoas que só querem jogar e não, né, como falassem, pessoas que querem exibir seus computadores, tá? Mas enfim, vamos lá. Bom pessoal, hoje eu vou trazer a seguinte questão, vocês sabem calcular qual que é a fonte, qual que é a potência que a sua fonte tem que ter para rodar o equipamento de vocês? Então, porque eu vejo coisas bizonhas, um dia um cara chegou aqui com a BR-ONI de 600 watts com uma GT 630, um puta desperdício, cara, entendeu? Então o negócio é o seguinte, vou ensinar para vocês a escolher a melhor fonte que lhes atenda muito bem, tá? Todo o cálculo, pessoal, de potência vai ser feito num site que eu vou estar deixando aí na descrição e bora lá, né? Vou entrar aqui no site aqui agora, só um minutinho. Bom pessoal, o site é esse daqui, tá? Vamos lá, sem demoras aqui, tem o modo básico e o modo esperto aqui, vamos falar assim, vocês vão nesse modo aqui, tá? Bom, primeiramente, o outro acordo seria a placa-mãe, tá? Bom, temos três tipos aqui, mini, serve e desktop. A gente vai colocar desktop, porque é o que a maioria do pessoal usa aí. Mini seria aquelas placa-mãe menores, tá? Aquelas bem pequenininhas mesmo. Mas enfim, foda-se. Desktop aqui, tá? O número de processadores, pessoal, vocês vão colocar um, obviamente, e aqui o modelo. Você vai falar, pô, por que tem mais de um aqui? Tem placa-mãe de servidores que usa mais de um processador, dois, quatro, tempo. Enfim, usa tudo ao mesmo tempo. Então, vamos colocar só um aqui, beleza? Aqui, vocês vão colocar o modelo que vocês querem, tá? Eu vou colocar esse aqui, ó, o i5-7400. Tem todos os modelos de processadores existentes aqui até hoje. Às vezes você não acha, é por causa do hífen, tá? Não esquece do hífen, não. Põe aqui, seleciona aqui embaixo, beleza. Tá aqui já com o V-Core, com o CPU Boost, tudo e tal. Lembrando que isso aqui é, obviamente, o modo estoque, tá? Aqui embaixo, seria a utilização do processador. A gente vai calcular como se estivesse gastando 90% do TDP, que seria o recomendado. Vamos deixar quieto aqui, tá? E memória, pessoal, a gente vai selecionar o tipo de memória que vocês vão usar. Tem DDR1, DDR2, DDR3 e DDR4, né? Vamos pensar aí na atualidade aí no DDR4, beleza? Aqui, pessoal, é a quantidade de pentes, tá? Então, vamos pôr o padrãozinho aí, ó, uma de 8GB, tá? Não vou pôr duas aqui pra ficar 16. Dois pentes de 8GB DDR4, beleza? Aqui seria a primeira placa de vídeo. Se você for usar a primeira, ou melhor, se você for usar só uma, é aqui, beleza? Se você for usar duas, aí é mais pra frente, tá? Bom, vamos lá. Aqui vocês têm as placas da NVIDIA e da AMD. Eu vou colocar NVIDIA aqui, tá? E vou colocar uma GTX 1060, beleza? Que é um padrãozinho aqui. Tô montando um computador aqui, normal aqui, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui, esses cores aqui, geralmente é mais voltado pro modelo de referência. Vocês podem ter outras placas de vídeo com clock maiores, com overclock, de fábricas, como eu disse no vídeo anteriormente, que gastam mais energia. Então, você, isso aqui é só pra ter uma ideia, não é uma coisa assim que, pá, é isso aqui mesmo, não, entendeu? Então, isso aqui é só a noção, tá? Mas, enfim. Aqui, vou deixar só uma placa de vídeo, se vocês não quiserem, vocês colocam outra aí, tá? O Storage aqui seria os seus HDs, o seu armazenamento, tá? Bom, eu vou colocar aqui um SSD e um HD, tá? Um SSD tá aqui, lembrando que tem outras opções, como o M.2 e por aí vai. Vou deixar o SSD normal, que eu acho que é o que a maioria usa, tá? E na segunda opção, vou colocar um HD SATA de 7200 RPM, tá? Que é o padrão que muita gente usa. Tem alguns HDs que usam 5400 RPM de notebook, tá? Então, vocês olham a rotação do HD de vocês. Mas o padrão é 7200 RPM, tá? Aqui, seria driver de DVD, de Blu-ray, essas coisas. Eu acho que quase ninguém usa isso hoje em dia, então vou deixar sem nenhum, beleza? Aqui no PCI Express Card, seria aqui esse PCI Steam, tá? Aí que vocês colocam aqui o que vocês querem, tá? Tem controladoras de rádio, placas de áudio, de wireless, enfim. Eu não costumo usar muito essas coisas, não. E o PCI Carre seria o slot PCI maiorzinho, beleza? E aí, mesma coisa, tá? Aqui a gente tem teclado e mouse, beleza? Vocês vão colocar aqui GAMING, porque, né, ninguém, vamos supor aí, você pode ter um teclado RGB que gasta mais em teoria, né? Então, vamos lá, deixa isso quieto. Bom, aqui, pessoal, a gente tem quantos dispositivos que você vai ter, tá? Então, periféricos, para ser mais exatos, tá? Eu gosto de fazer o seguinte, vamos supor aí que eu tenho um H110. A maioria das H110 tem quatro portas USB na traseira, tá? Assim, né, que já estão lá e liga mais duas pela parte frontal. Não que ela tenha só isso, tem plástico que tem seis e por aí vai. Eu estou pegando um modelo aqui mais padrão. Vamos supor, sim, que eu tenho duas USB 3.0 atrás, quatro USB 2.0 atrás também e duas USB 2.0 frontal mais uma 3.0 frontal, tá? Que eu acredito que é o que a maioria tem aí, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui quatro mais duas na frente, beleza? E mais quatro ao todo, né, duas atrás, duas na frente, tá? Aqui, USB 2.0, USB 2.0 e USB 3.0. Esse aqui eu gosto sempre de colocar o máximo, porque vai calcular a energia máxima se tiver usando todas as portas do seu computador, beleza? Em fãs, pessoal, vocês colocam o número de fãs. Eu vou colocar dois aqui, porque é o que a maioria dos gabinetes vem. Ou um na frente e outro atrás, ou no topo e outro atrás, enfim. E aqui, eu vou colocar o tamanho deles. Você tem fã de 140, de 120, de 200, de 250. O mais padrão é de 120, de 140, tá? Vou deixar o de 120 aqui. Aqui é para o kit de watercooler, essas duas opções, tá? Então, se tu for usar, você coloca. Como eu não vou usar, deixa quieto. O monitor de vocês, vocês também colocam aí, enquanto o monitor vai estar ligado e tal. Eu vou colocar um igual o meu aqui, tá? Eu uso um monitor de 22 polegadas aqui, fogadinho e tal. Eu vou colocar aqui de LCD, tá? E aqui, pessoal, vocês colocam quantas horas que o computador vai ficar ligado por dia, beleza? Eu vou deixar oito horas, que é o padrão, que eu acredito que a maioria de vocês deixe. E aqui é o tempo que você joga ou fica mexendo em aplicações prezadas, como generalização de jogos, de vídeos, quer dizer. Enfim. Então, eu vou colocar aqui quatro horas por dia, que seria mais adequado a mim e a pessoa, tá? Mas aí, vocês colocam o critério de vocês. E aí, pessoal, clique aí em calcular, beleza? E aqui, ele calculou. Bom, pessoal, aí é que tá. Muita gente vai falar, quê? É isso mesmo. 365 watts, que essa configuração gastaria, tá? Mas eu vou falar, pô, cara, mas é muito pouco. Não, mas realmente, é isso mesmo. Isso aqui não foge muito disso aqui, não. Lembrando que, dependendo da sua placa, pode aumentar uns 20 watts, 30 watts. No máximo. Mas o que que eu quero deixar como lição de moral aqui, tá? Tem gente, cara, que vai lá e pega uma fonte de 600 watts pra colocar num PC desse, velho. Se, tipo assim, eu acho assim, pessoal, é um grande desperdício, porque você não vai usar isso, velho, entendeu? Não tem necessidade, a não ser que você, no futuro, você queira colocar um SLI de 1080, aí tudo bem. Mas não é o recomendado, entendeu? Então, pensa assim, se você tá querendo montar um computador simples só pra se divertir, só pra jogar, não tem necessidade de você tacar um monstro de fonte lá. Pega uma fonte de qualidade, de menor potência, que você vai ser muito mais feliz, tá? E, lógico, pessoal, isso aqui é uma coisa teórica, tá? Não é uma coisa concreta. Então, vejam bem o que que vocês vão fazer. Vocês vão sempre colocar uma margem acima, tá? Vamos supor, esse aqui gasta uma fonte de 365 watts. Uma fonte, tá? Uma fonte, sei lá, é uma... Uma CX430, tá? Eu colocaria aqui uma CX450, tá? Aqui eles estão me recomendando, né, usar uma EVGA450, entendeu? Então, é lógico, sempre uma margem acima, tá? Da potência aqui, beleza? Mas é o que eu tô te falando. Pensa, uma fonte em uma CX450 pra uma CX600, velho, 650, sei lá, tu vai gastar muito dinheiro desnecessário, cara, que não tem necessidade de tu gastar, entendeu? Enfim, vamos pegar a fonte melhor que vai tender. Uma coisa que eu quero ressaltar, pessoal, é esse aqui, ó. Amperagem combinada, tá? Pra vocês que não sabem, né, pra você calcular a potência, você vai multiplicar a corrente, tá? Pela tensão, beleza? Então, veja bem, na tensão de 5 volts aqui, vou abrir a calculadora aqui, 5 vezes 16, opa, 16, quer dizer que eu vou gastar 80 watts na tensão de 5 volts. É isso aqui que quer dizer, tá? A soma das duas dá 114. Beleza. Onde que eu quero chegar? Toda fonte, pessoal, ela tem um papelzinho colado de lado, você já deve ter visto, mostrando as especificações dela, quantos amperes que ela libera dentro de cada tensão, tá? Aí vai mais uma dica. Velho, muita fonte mente sobre a real potência delas, tá? Então, mas, pelo menos isso aqui, nem todas mentem, tá? Nem todas. Mas isso aqui é mais confiável do que você lê essa fonte de 500, 400 dessas genéricas, hein, tá? Olha se a tua fonte é compatível com isso. Se os 12 volts lá, principalmente os 12 volts, tem 21 ampere que suporta lá, entendeu? Porque se não tiver, meu amigo, se você pega uma fonte, sei lá, uma fonte fodida aí, uma fonte genérica, que tem 20 watts aqui, e aqui que tá pedindo 21, você sabe o que vai acontecer? Essa Tanirak, Chernobyl, Terceira Guerra Mundial, seu computador vai simplesmente explodir, fumaçar tudo, sua fonte não vai aguentar. Ou ela vai desarmar, ou ela vai pegar fogo. Simplesmente isso que vai acontecer. Então, pessoal, olha essa combinação aqui, entendeu? Pega lá, vê lá, vamos supor, o que seria recomendado? Uma fonte que tivesse aqui, 30 watts aqui, ou melhor, 30 amperes aqui, uns 22 amperes aqui, e uns 15 amperes aqui, um exemplo, entendeu? Vai tocar tranquilo, beleza? Então é isso, pessoal, que eu queria falar pra vocês, tá? É só pra mostrar isso, pra mostrar que não tem necessidade de uma fonte mega, hiper foda pra configurações que não são simples. Vem aqui nesse site, é gratuito, vocês não vão pagar nada. Calcula a potência necessária pra escolher o modelo mais certo da fonte de vocês, tá? E mais pra frente, eu vou falar em outro vídeo sobre marcas, tá? Que são bons, que são ruins, pelo menos que eu conheço. Vou falar também a respeito de o que é a certificação de 80+, pra vocês entenderem melhor. E é isso aí, pessoal.